Música 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 Bahia Pra quem tá na Bahia e que nem é poder acompanhar o Papão em Vitória na Papão TV Play Domingão Quatro da tarde, mas enquanto isso vou ficar por aqui curtindo A praia maravilhosa Uma selfie pra mandar pro pessoal lá em Belém Pra fazer inveja Música 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 O que tu tá fazendo aqui Lobo? Música Música É igual Música Música O que é Lobo? Música É igual a Lobo, eu tava num sonho muito firme, olha o sonho que tava na Bahia, olha esse papo. Bora, bora terminar de limpar aqui, que esse jogo aqui é fora. Mas o outro é aqui em casa, então bora terminar de limpar pra ficar tudo pronto pra gente curtir o jogo, né? Fazer alguma coisa e carrega pelo mesmo balde pra ajudar aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma